O canal Alex Japan Life, hoje nós vamos nessa loja de usado, a Book Off, vamos ver o que tem dentro aí, beleza? Acompanha o vídeo aí, o canal Alex Japan Life. Ah, vende tudo, né? Bolsa ali, a coleção toda de mangá, né? Opa, as tênis, até o Jordan também, tá? Vende tudo, roupa, boleto, só a parte do Kimetsu no Yaba, né? Olha que da hora, hein, esses aqui, as bonequinhas, bonequinha. Tem bastante bichinho aqui, ó. Essa loja de usado, ah, vende tudo aqui, ó. Até televisão, guitarra também, né? Aqui a parte da Marvel, do Star Wars, dos X-Men, é tudo aqui. Nossa, vende tudo. E as bonequinhas antigas que você tem, que tem. Caraca. E por quem? Bastante coisa tem, né? Nossa. As X-Men da Alex, bem antiguinha. Ah, é? Esse é um dos primeiros X-Men. Ah, o cable ali, dos X-Men também, né? Nossa, que medo. O roubo a foto. É, e é tudo barato antigo, é tipo anos 70, aí tem. Aqui, ó, esse daqui tá super antigo. Caraca. Então é barato. Tá, é, então, é mal barato, não é caramba. Mas que são caras, as estátuas, igual a do Superman, é 20 mil aquela. Qual é isso, a do Superman? É aqui, mas tipo, o... Ah, tá. Mas tipo, o Gambit, tá por dois mil, e ele é tipo a grandão, assim, ó. É verdade, o Gambit. É difícil achar, né? O Gambit é da área. Olha aí, o Batman, puxa, 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 né? Cadê? O Batman aqui, bateu na cara também, não. É, tá fechado. É porque nunca foi aberto. Ah, tem até equipamentos de som, tudo. Porque daqui a um tempo ele vai tá mais, né? Nossa, loja de usado aqui de anime, de livros, tem de tudo. Caramba. Ó, tem até os... Tem brinquedo, tem tudo pra molecada, hein? Da hora, mano. Essa é a book-off aqui em Hamamatsu, aqui. Pertinho aqui de casa. Nossa, que legal, hein? Assim é tudo grande. Tem até instrumentos musicais também, né? Tudo. Ah, tem até televisão, tudo, né? Tudo. Revista. Mangá, tem tudo. CDs. Vende o papo do mangá, ó. O mundo do mangá, CDs, tem tudo, ó. Ficou com desconto, 50%. Comics. Tem até um Lamborghini aqui, hein? Nossa, os dinossauros. Tem de tudo, boneco, brinquedo, mangá, tem de tudo essa loja. Que loja é essa? Os carrinhos antigos, bastante coisas antigas tem também. Os bonequinhos, que da hora, hein? Olha os carrinhos, rotulismo, tem um monte, ó. Que legal, né? Que legal, não é? Fica a zona que é legal, né? E o vazio é esse. Vendo a parte de roupas também, né? As roupas é barato. Com 50% de desconto das roupas. Barato? Roupa, tem de tudo. 5 mil, que eu não vi, ó. É, 5 mil barato, viu, não? As malinhas também vendendo aqui, é bonitinha. Essa aqui, tá? Quanto? 2 mil, uma malinha dessa? Que bonitinha. Malinha, é o trem, né? Que passou. Malinha, eu vou pegar lá, né? Ou vai. Isso aí é da hora, tá bonitinha. Eu levo ela. Nossa, vende tudo. Bolsa, sapato, ó. Caramba. Esse tênis, né? É usado do Japão, é novo, bem dizer. Ali tem uns Jordan também. Ah, esse Nike é da hora, quanto? 8 mil Nike. 27 mil Nike. Sapato, vende tudo, ó. E aí, a gente. E aí, oi. O que é isso? tudo do Kimetsu no Yaba né aqui tem a coleção o Tanjiro 1410 esse aqui oitocentos e pouco e aí tem a coleção toda dele aqui ó ó aquele grandão aqui ó a coleção toda do Kimetsu no Yaba né tem a coleção toda do Kimetsu e aí e aí e aí e aí e aí e aí é bastante roupa então essa loja de usar do canal aqui é para lá e aqui perto de casa essa loja roupa mangá brinquedo tem de tudo espero que vocês tenham gostado deixe seu like seu comentário para o canal é que já foi lá e valeu pessoal brigadão E aí E aí E aí E aí